Falar de amor é fácil, difícil é viver Uma vida a dois, não é pra qualquer um Amor de bar e de algo se acha todo dia Mas um amor de verdade é uma vez na vida Estou amando você e se você não quer Está perdendo tudo Mas se você aceitar, eu vou te amar pra sempre Eu vou te dar o mundo Estou amando você e se você não quer Está perdendo tudo Mas se você aceitar, eu vou te amar pra sempre Eu vou te dar o mundo Falar de amor é fácil, difícil é viver Uma vida a dois, não é pra qualquer um Amor de bar e de algo se acha todo dia Mas um amor de verdade é uma vez na vida Estou amando você e se você não quer Está perdendo tudo Mas se você aceitar, eu vou te amar pra sempre Eu vou te dar o mundo Estou amando você e se você não quer Está perdendo tudo Mas se você aceitar, eu vou te amar pra sempre Eu vou te dar o mundo Eu vou te dar o mundo